Sou Bezerra 17717, sou a mudança, sou a diferença, não sou de fazer promessa e nem projeto, eu faço execução, obra de infraestrutura dos jovens e crianças da comunidade. Comigo é na execução, não sou de ficar falando bonitinho na imagem, virando fotos com idosos, com criança, viram as coisas na verdade, comigo é na verdade.